Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Modelagem Postura Objetiva. Nosso passo a passo de hoje será esse vestido, esse vestido transpassado com prega. Muita gente tem pedido para fazer esse tipo de vestido com prega, né? E esse aqui é um vestido muito interessante também, porque ele tem prega aqui na saia e ele tem um recorte aqui na parte de cima e eu achei ele bem interessante para ensinar, porque essa prega aqui, ela fica, ela é uma prega fêmea, né? E ela fica um pouco de prega solta aqui para cima, né? Então, achei bem interessante de explicar essa forma aqui. Até vou dar um detalhe para vocês aqui na hora da costura, né? Vou mostrar no molde para vocês, né? O detalhe da costura aqui. Inclusive, ele tem essa parte aqui da lateral, ele tem um recorte, né? Que a parte da saia tem a prega e aqui tem uma costura onde a gente vai prender essa prega. Mas, do lado aqui, que é esse lado do transpasse, ele não tem esse recorte. Mas, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer aqui na hora da costura, né? Porque nessa parte aqui, ele tem, ele é duplo, né? Então, dá para vocês prenderem também essa parte aqui da prega. Então, eu estou explicando para vocês com detalhe. A gente não vai ter vídeo da costura, né? Como a gente não está tendo. Mas, vai dar para eu explicar para vocês direitinho aqui como que vocês vão ter o acabamento, tá bom? Ele é com manga duas folhas, né? Essa manga, eu já expliquei ela aqui em outro vídeo. Então, eu vou estar falando para vocês desse vídeo que eu já expliquei, né? Com detalhes. Então, eu vou falar para vocês do passo a passo, né? Porque aqui, eu vou dar bastante ênfase na prega, nesse recorte, na gola, né? Nos detalhes do vestido. E a manga, eu vou falar para vocês em um outro vídeo, onde eu expliquei como que se faz essa manga duas folhas, né? Detalhadamente, tá bom? Eu considerei esse vestido como intermediário, porque ele tem bastante detalhes, né? Inclusive, aqui, esse transpasse, ele é falso. Porque eu achei a parte das costas desse vestido, né? E ele tem um zíper aqui atrás, né? Se você quiser fazer ele transpassado, abutuado, na frente, pode também, né? Mas esse aqui, o original, ele foi feito com um zíper nas costas. Então, fica assim o que quer, tá bom? Eu estou falando aqui para vocês, sempre a gente traz uma novidade, sempre a gente traz um destaque aqui no nosso passo a passo, né? E hoje eu estou trazendo para o destaque aqui do nosso passo a passo, falando para vocês sobre a nossa nova coleção de moldes lá na Máximos Tecidos, né? Em parceria com a Máximos. Então, a gente está com vários moldes novos lá, inclusive tem conjunto de moletom, tem vestido, tem calça pantalona, calça pijama, né? Não é calça de pijama, é uma calça pijama, né? Com bolso, é calça para fazer de tecido plano. Tem max blazer com bolso, tem vários moldes novos lá. Então, se você clicar aqui nesse link, né? Nesse banner aqui, você já vai direto lá para a Máximos e vê a nossa coleção nova que tem lá, né? De blazer, tem calça, tem vestido, tem vários moldes novos. E tem 10% de desconto nesses moldes, né? Tem kits também, tem kits de blazer, tem vários moldes novos lá. Então, dá uma passadinha por lá e veja os moldes novos para você receber em casa, né? Tudo prontinho para você usar e com frete grátis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá aprender o nosso passo a passo de hoje detalhadamente. Eu estou usando aqui a nossa base de vestidos, saias e blusas, que é a que a gente mais usa, né? Eu acho que aqui, mais de 90% da base que a gente usa aqui, das bases, é essa de vestidos, saias e blusas. É a que a gente mais utiliza aqui. E você, né, como eu sempre explico aqui, você tem jeito de você fazer sob medida, você utilizar a base grátis ou você comprar na Máximos e receber direto na sua casa. Gente, o meu scanner aqui não coube o molde inteiro, porque eu aumentei no comprimento e o molde é inteiro. Então, ele não coube. Eu coloquei aqui, ó, da cintura para baixo, mostrando que eu aumentei no comprimento, né? Aqui eu coloquei, eu aumentei da cintura para baixo até o tamanho de 60 centímetros. Então, eu vou estar fazendo aqui também a mesma coisa. Vou colocar aqui, da cintura para baixo, uns 60 centímetros. Olha, daqui. Ó, da cintura para baixo, 60 centímetros. Você pode colocar o comprimento que você quiser aí, né? Eu vou colocar aqui 60. Aqui, eu aumentei 5 centímetros para a lateral. Eu já vou aumentar aqui, só que eu vou separar primeiro, já vou ir facilitando aqui o nosso trabalho, tá? Eu aumentei aqui, é... Separado, olha, já vou cortar aqui. Já vou separar frente e costas para ficar mais fácil. Vou aumentar aqui na lateral 5 centímetros. Eu tenho que passar um pisco reto aqui para aumentar os 5 centímetros. Olha, aqui não vai dar os 5 centímetros. Vou aumentar um pedacinho de papel aqui, tá? Aumentar os 5 centímetros. Olha, aí eu vou aumentar aqui os 5 centímetros e vou ligar lá na altura do quadril. Isso aqui é só para dar um pouquinho mais de vazio, né? Um leve vazio aqui no vestido. E aqui eu vou, ó, dar um leve vazio aqui também, ó. Para ele não ficar muito reto, né? E vou cortar aqui. E já vou cortar aqui na lateral. Bom, então, aqui na parte das costas. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte da frente. Vou pregar aqui um papel. Já para eu aumentar aqui também os 5 centímetros. 5 centímetros. Ligo ali também lá na parte mais alta do quadril. E já vou cortar. Pronto. Agora aqui eu já vou aumentar para o nosso transpasso. O meu passo a passo, como eu falei, não coube lá no meu scanner, né? Então, não deu para poder pegar a parte de baixo e de cima aqui, né? Então, aqui eu fiz a parte de baixo da saia, aumentei o que precisava, aumentei o comprimento. E depois eu fiz a parte de cima, que é aqui o nosso recorte, né? Que é o recorte para o ombro. Aqui eu fiz o seguinte. Porque esse recorte aqui, se você for colocar ele frente com costas, ele não vai casar, né? Então, eu gosto sempre de inclinar ele um pouquinho aqui, olha. Eu gosto de fazer o da frente primeiro, né? Você não precisa medir aqui, você pode, olha. Olha, eu passo aqui, um pouquinho inclinado, tá vendo? Levemente inclinado. E aí eu venho, meço aqui, ó, esse da frente. Olha, daqui para cá, deu até aqui, ó, 5,5. E aí eu venho aqui no das costas e coloco no mesmo lugar. Tá? Para ficar, tá vendo? Vai ficar no mesmo lugar. Ou eu posso também dobrar aqui, ó. Dá certo também. Eu dobro e coloco, tá vendo que ela dá certinho? Aí eu venho com a régua, do mesmo jeito, e coloco aqui, ó. Ó, fica no mesmo lugar, tá vendo? E agora eu vou fazer o recorte. Esse recorte eu vou fazer da seguinte forma. Eu preciso de abrir, para poder fazer o vestido, para fazer o molde, eu preciso de abrir ele, olha, aqui eu primeiro fiz esse risco, né? Porque eu vou abrir o molde de cima até embaixo. E vou separar aqui na lateral, porque ele tem uma costura na lateral também, né? A gente observa que ele tem até, inclusive, quase com viés aqui, ó. Né? Que na lateral ele tem uma costura. Então, eu vou tirar essa parte aqui e vou tirar até embaixo. Então, aqui eu vou recortar. Aqui, ó. Eu vou recortar aqui. Essa parte eu vou recortar e vou tirar a pence fora. E aqui eu venho até lá em cima. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui eu tiro toda. E essa aqui, eu vou tirar assim, ó. Reto. Essa aqui eu não vou tirar a pence fora. Assim. Certo? Então, aqui vai estar a minha parte da frente. Aqui eu vou tirar a pence fora. E vou, inclusive, pregar, fechar aqui a pence de busto. Olha. Fecho aqui. Aqui eu já posso recortar. Olha. Pronto. Já recortei. Aqui eu já vou recortar até na cintura também. E esse pedacinho de pence eu vou deixar que a gente vai... Agora mesmo a gente vai ver o que nós vamos fazer com ela, tá? Isso aqui, então, aqui é tudo frente, né? Vou deixar ela aqui de lado. Vamos fazer a mesma coisa aqui na parte das costas. Olha. Eu vou cortar aqui. Vou retirar essa pence. Cortar até lá em cima. E aqui eu vou tirar essa pence fora, ó. Ó, aqui. E essa aqui eu já posso recortar toda. Porque a parte da gola eu não vou precisar disso aqui. Vou cortar aqui. E... E aqui eu vou cortar até lá em baixo. Ó. Ó. Então, aqui já é a parte das costas, né? Isso daqui vai ficar desse jeito. Agora eu vou pegar um papel aqui e vou aumentar 16 centímetros. Isso aqui vai continuar desse jeitinho. Aqui eu vou aumentar um papel. Eu vou ter que pegar outro porque eu preciso dele maior. Que aqui tem que sobrar um pedacinho pra cima. Que é o que eu falei que eu tenho que explicar pra vocês. Dá... É... Aqui que tem que sobrar. De todo jeito não vai dar. Eu tenho que pregar um pouquinho a mais aqui. Vou pregar esse aqui. Depois eu prego um pedacinho a mais. Ó. Eu vou pregar aqui, então. E eu vou pregar um pedacinho a mais aqui. Porque ele tem que ser maior por causa da prega que eu vou fazer, tá? Então, eu vou pregar aqui, ó. Mais um pedacinho. Olha, aí eu venho, prego essa parte. Vou aumentar aqui, 16 centímetros. Olha, eu marco aqui, 16. 16. Olha, eu preciso de um pouco a mais. Vou deixar assim. E agora eu prego a outra parte aqui, tá? Eu vou prolongar esse disco. Pra ele ficar certinho aqui, ó. Agora eu vou pregar esse aqui. Agora eu vou deixar secar um pouquinho aqui. Porque a gente vai ter que dobrar ele, né? E enquanto ele seca, eu vou fazer o da frente. Então, esse aqui é o das costas. Vou deixar ele secar um pouquinho. Enquanto ele seca, eu vou fazer esse aqui. E esse aqui vai ser a mesma coisa. Vou pegar o outro papel, porque eu vou precisar fazer a mesma coisa. Ó, eu vou pregar esse aqui também. Ó, eu vou passar cola aqui e pregar. Aqui, vou prolongar essa linha. Vou aumentar 16 centímetros também. Esse 16, gente, eu que coloquei. Se você quiser uma prega maior, né? Pode colocar uma prega maior. Então, ó, 16... E como a gente vai fazer uma prega fêmea, 16 vai dar uma prega de 4 centímetros. Ó, 16... Passo o traço. Passo o traço. Corto, deixando uma margem aqui pra eu colar. E aí eu venho com essa outra parte e colo. Ó, então agora, aquele ali já secou. Eu vou deixar nesse aqui secar e vou fazer esse aqui enquanto esse outro seca, tá? Frente seca. Agora que eu vou mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer. Qual que é o segredo dessa preguinha? Aqui, a gente vai precisar da parte, ó. Aqui, esse aqui da frente. E agora a gente vai fazer aqui, ó. Aqui é costa. Vocês podem observar aqui na foto. Ó, aqui na foto vem aqui tanto frente quanto costa. Deixa eu pegar a foto das costas. Olha, aqui nas costas vem a preguinha. E ele abre uma fêmea aqui. Essa fêmea, ela tem um pouco de abertura. A gente vê aqui, ó. Que tem um pouco de tecido pra cá. O que que acontece? Esse tecido, esse vestido, provavelmente, ele é forrado. E essa partezinha de tecido aqui, que tá por dentro, ela é presa no forro. Porque aqui não tem nenhum recorte pra poder prender a prega, né? Porque ela vai ficar um pouco de tecido pra cá. Olha só. Aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Aqui é a... Ó, onde que seria a pence, né? Antigamente, antigamente aqui era a pence, ó. Então, a gente vai dobrar aqui ela onde que era a pence antes. E isso aqui é a nossa prega. Ó, a prega vai ser... A gente vai dobrar daqui onde que a gente fez o aumento, né? Ó, daqui e daqui. E vai juntar as duas partes, ó. Porque ela vai abrir pros dois lados, né? Ó, aqui. E aqui, pra fazer a cintura, ela vai fazer essa abertura, ó. Aqui. E aqui, a gente... A prega vai um pouco pra lá. Ó, assim. Um pouco pra cá. Ó. E aqui, a gente vai cortar reto. Que é a barra. E aqui, onde é a cintura, que é onde que eu falei com vocês. Ó. Que ela vai fazer... Ó, vai prender aqui até no finalzinho da pence, ó. Vocês vão costurar ela dessa forma aqui, ó. Vocês podem observar uma foto, ó. Que aqui é a cintura e ela vem presa até aqui, ó. Mais ou menos até aqui onde que é a pence, tá vendo? E ela fica abrindo assim, ó. Tá vendo que ela fica com essa abertura desse jeito aqui, ó. Aí a pencezinha vem costurada até aqui. E a prega, ela fica com um pouco de tecido sobrando aqui, ó. Que é onde ela fica presa por dentro. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ó. Essa parte da prega aqui por dentro. Ela é presa aqui na lateral. Onde que tem essa costura, ela é presa aqui, ó. Então, você pode cortar ela menor aqui e prender junto com a costura, tá? Então, você pode prender ela aqui, ó. Junto com a costura aqui. E ela vai ficar presa aqui. Mas essa outra parte, tá vendo que ela fica dessa forma aqui? Ela não tem onde prender. Então, por isso que eu tô falando que ela provavelmente é um vestido forrado e prende no forro. Porque não tem como você costurar ela nessa parte. Porque ela não tem nenhum tipo de costura aqui nesse lugar, tá vendo? E aqui, ela é presa, a pence é presa só por dentro, né? E aqui, ela provavelmente é presa somente no forro. Se for um tecido mais grosso, tipo uma lã, tipo um tecido de inverno. Você ainda pode prender essa pence aqui no tecido com pontinhos à mão. Mas se for um tecido mais molinho, você não consegue e ela fica despencando. Então, por isso que esse tipo de pence, né? Esse tipo de prega, você não consegue fazer em um tecido mais fino e deixar ela dessa forma aqui, tá vendo? Então, ela ou tem que ser presa no forro, né? Ou pelo menos a saia com forro. Ou então, ela tem que ser feita só pra um lado. Em vez de fazer a prega fêmea, você faz ela só pra esse lado, né? Prende ela só desse lado e prende ela só nessa parte aqui da lateral, ó. Porque tá vendo como ela tem essa costura? Você pode fazer ela só pra cá, tá vendo? Mas ela fica uma prega mais profunda. Então, é isso que eu queria explicar na questão da costura. Que você tem essas opções. Você pode fazer ela dessa forma, né? E prender no forro. E você vai prender ela só até aqui. Essa parte da lateral você vai prender aqui. E a outra parte aqui você prende somente no forro, tá certo? Você pode forrar só o corpinho também e prender ela aqui no corpinho, né? Prender essa preguinha, essa parte aqui no corpinho, tá certo? Porque aí, se você forrar essa parte aqui, você prende, forrar o corpinho, né? Forrar só essa parte aqui no corpinho, você pode prender essa parte aqui no corpinho também, tá certo? E você pode também, na parte da frente, você pode prender no duplo. Porque a parte da frente, ela tem o transpasso, né? Você pode prender ela por dentro do transpasso também. De forma que essa parte sempre tem, você tem que prender ela em algum lugar, tá? E aí, então, aqui a parte das costas, né? Você vai fazer essa parte aqui e costurar. Então, a parte das costas aqui, ela já está pronta. E você vai fechar ela aqui, fechando a pencezinha e deixando a preguinha por dentro assim. A parte das costas já está pronta. Vamos fazer agora, então, a parte da frente, que é o mesmo processo. Você deixa aqui essa parte a mesma coisa, né? Aí, você vai fazer a prega aqui do mesmo jeito também, ó. Essa parte de baixo. Você vai dobrar ela toda, né? Dessa forma aqui. E a parte de cima, você vai dobrar com a pencezinha, ó. Aqui, você vai dobrar ela inteira, né? Pra poder fazer a... Ó, você dobra no meio. Depois, você vem com essa aqui até o meio. E com essa aqui até o meio. Porque aí, você vai fazer a prega fêmea, né? Aqui, ó. Ela ficou as blusas dobrando até pro meio. Tá vendo? Eu amendei 16cm, mas, na verdade, ela não ficou muito grande. E essa aqui, você vai fazer... Ó, aqui você vai costurar. Como se fosse uma pence mesmo, olha. Você vai costurar essa aqui mais profunda. Porque aí, você vai fechar essa pencezinha que ela vai fazer a cintura, né? Ó. Vai fechar ela até aqui, ó. Vai fechar ela até aqui. Você pode colocar... Dobrar ela até aqui. Ó. Essa aqui vai fechar até aqui. E essa parte aqui... Nós vamos... Ó. Esse aqui, vamos dobrar até aqui. E aí, eu jogo pra dentro. E a pencezinha fica aqui. Que é o que vai fazer... Ficar bonitinho essa abertura. Tá vendo? A pencezinha é que faz a aberturazinha ficar bonitinha aqui, ó. Esse aberturazinha da pencezinha. E aqui, você vai cortar de acordo com o tamanho aqui do seu... Ó. De onde você for prender a sua prega, né? Porque aqui, na lateral, você vai prender exatamente aqui, ó. Né? Esse aqui, você vai prender com a costura. Aqui. Certo? Com o corpinho. E vai costurar o corpinho aqui. E essa parte aqui, você vai prender... Pode ser aqui no... No revel de dentro, né? Porque você vai copiar essa parte aqui e vai fazer o revel. Olha só. Né? Que aqui, tá vendo? Que aqui vai ficar a abertura, ó. Você vai prender aqui, ó. Fechar até aqui, né? A pencezinha. E vai ficar a prega abrindo assim. E aqui vai ficar... Ó. Esse aqui, você vai costurar. E esse outro aqui, essa outra breguinha, você vai prender no revel. E aqui, a parte da pence, então, também já ficou ok. Agora, é só a gente traçar a gola, tá? Então, aqui você vai cortar de acordo com o que você for prender. Certo? E agora, a gente vai fazer o transpasse e a gola. Aqui, eu vou fazer... Para o transpasse, eu vou pegar essa medida aqui, ó. Do comecinho da pence pra cá. Então, aqui deu nove centímetros. Se você estiver fazendo um tamanho maior, você vai ter um valor maior. Eu vou colocar nove centímetros, que é esse tamanho aqui. Olha, eu vou colocar aqui nove. 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 E, da cintura pra cima, eu vou colocar dez centímetros. Que é onde eu vou começar a fazer o transpasse, a medida pra gola, tá? A altura do decote. Então, aqui eu vou colocar... Aqui é o transpasse. E esses dez centímetros é onde eu vou colocar aqui, daqui pra cima, pra gola. Pra fazer a gola. Aqui, eu vou passar desse lugar, passo pelo decote e subo pra poder fazer a gola. Olha, então, passei daqui de onde eu marquei, que é o início do decote. Eu passei pelo pontezinho do ombro e subi. Aqui, eu vou marcar, daqui pra cima, eu vou marcar o tanto que é o meu decote das costas, tá? Essa, vou medir essa parte aqui, do decote das costas, que deu nove centímetros. Eu venho aqui e marquei nove centímetros. Desse nove centímetros, eu coloco dois centímetros pra baixo. Venho e coloco o esquadro aqui. Aqui, esse esquadro, eu vou colocar ele pegando onde eu marquei os nove centímetros, o decote. E, ó, vai ficar três pontos aqui, onde eu marquei os nove centímetros, esse pontinho aqui, ó. E daqui pra cá, eu vou marcar sete centímetros, ó. Daqui pra cá. É nove no total. Ó, daqui até aqui, nove. Então, é dois pra cá e nove no total. E daqui até aqui, eu vou traçar a minha gola. Aqui, eu vou marcar sete. Daqui até aqui, sete centímetros. E daqui até aqui, eu vou traçar a minha gola. Eu não vou colocar ela muito abaulada, não. Eu vou colocar, eu vou traçá-la de duas vezes. Eu vou traçar ela daqui até aqui, ó. E depois daqui até terminar. Essa gola, ela é aberta atrás, porque tem zíper, né? Por mais que ele tenha o transparso na frente, ele tem um zíper. Então, é... Ele vai ser aberto atrás. Mas, caso você queira abutuar de verdade na frente, né? Fazer um abutuamento de verdade na frente, não precisa de zíper atrás. Então, aqui já tá pronta agora. Ó, aqui é onde vai dobrar a gola, né? Ó, fica dessa forma. E aqui, essa parte aqui vai pregar no pepote das costas. Olha, aqui é a parte das costas, né? Vai levar aqui, você vai pregar os ombros. E essa parte aqui, ó, vai vir e vai pregar no pepote das costas. Ó. Essa parte aqui vai pregar no pepote das costas. Ela vai ficar dessa forma aqui. A gola, você pode fazer ela maior, fazer ela menor, de acordo com o seu gosto, né? Agora, você vai fazer o revel da seguinte forma. Você vai copiar essa parte aqui, ó, da golinha, tudo isso aqui, até aqui, ó. Tá? Dessa parte aqui pra lá, você vai copiar e vai fazer o revel. Igualzinho. É, daqui, dessa partezinha aqui, tudo igual. Copia e faz igualzinho. Só não vai copiar isso aqui, que isso aqui não precisa. E aí, a parte do acabamento da gola, tá? Da gola e da frente. Deixa eu ver mais aqui. Aí, aqui o revel. A parte da preguinha eu já expliquei, né? A parte da manga é que eu expliquei. Eu acho que esse vestido, sim, já tá bem, bastante cheio de detalhes aqui. Essa parte da frente, das pregas, né? A manga, eu já expliquei em outro vídeo. Apesar de que a manga desse daqui, ela é menor, né? É uma manga 3 quartos. Mas, o processo de fazer a manga alfaiate é o mesmo. Só que essa aqui é mais curta. É só diminuir o comprimento. Ela é a manga de duas folhas, vocês podem observar. Porque até mesmo pela posição que ela tá, vai ver que a manga encaixa perfeitamente aqui, né? Mas é o mesmo processo. Eu coloquei o link aqui pra vocês. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também o passo a passo 69, né? Tem o passo a passo dele explicando direitinho como é que faz. Tem o vídeo também que eu ensino a fazer, que até foi uma live que eu fiz. Explicando direitinho como é que você faz essa manga. Então, não tem necessidade de fazer novamente aqui pra vocês, tá bom? É só vocês fazerem e diminuir o comprimento dela, tá bom? E agora a questão de tecido, né? Eu deixei aqui pra vocês no passo a passo algumas dicas de tecido pra vocês fazerem. Esse daqui me parece que é um crepe mais encorpado. Até no jeito da gente olhar ele aqui, ele parece que é um crepe encorpado. Provavelmente com um pouco de elastano também, né? Porque ele tá vestindo muito bem. A gente fala assim que ele tá muito encaixado no corpo. Essa voltinha que dá aqui atrás, se você quiser tirar um pouquinho aqui também, ó. Essa dica é sempre importante porque eu sempre falo com vocês pra vocês fazerem a peça com a base já testada e aprovada. Quando vocês fazem com a base testada e aprovada, provavelmente vocês já tiraram aqui, né? No meio das costas ou tirou aqui no sentido horizontal ou na vertical, né? A base que já tá ajustada pro seu corpo já foi mexida aqui. Então aí eu já nem mejo por isso, porque vocês já fizeram esse ajuste, né? Quem fez os meus cursos aí, quem fez base perfeita ou como confeccionar, já sabe que a gente precisa de fazer esses ajustes aqui antes de fazer, né, a peça. Então, esse encaixe aqui, tá vendo que tá encaixado perfeitamente no corpo dela? Tanto aqui no sentido dessa pence, né? Quanto no meio das costas. Aí é só você fazer isso também. Você pode fazer esse ajuste aqui na base e quando você for fazer o molde já tá ajustado. Aí tem algumas dicas aqui de tecido, ó. Linho, linho fake, crepe amanda, crepe alfaiataria, crepe pasquale, crepe valentino, crepe new look, gabardine, prada, sarja, acetinada, viludo e muitos outros, né? Isso aqui são algumas dicas. Quantidade de tecido, eu não medi, porque eu não tinha feito a manga, não medi. Mas eu acredito que deve ser uns 2,80 de tecido pra tamanhos menores e uns 3,5 pra tamanhos maiores, porque como tem essa prega, e tem essa parte aqui, ó, inclusive, tem jeito de a gente fazer também com essa parte aqui junto, ó. Muita gente já teve, já teve pessoas me perguntando sobre isso, quando tem essa prega e que é junto, por exemplo, tem essa prega e essa parte aqui junto, ó. Tem jeito de fazer também. Só que aí desperdiça muito tecido, tá vendo? Porque tem, fica esse buraco aqui na hora da gente casar. Então você não consegue muito aproveitar o tecido na hora de cortar. Aí, isso aqui também mesmo, estamos sem essa parte, a gente não consegue muito encaixar na hora do corte, tá vendo? Não tem muito como você encaixar. Aí, eu acredito que deve gastar por volta de 2,80 pra tamanhos menores e 3,5 pra tamanhos maiores. Eu acredito que deve ser por volta disso daqui. Ainda tem gola ainda, né? Tem revel, eu acredito que deve ser mais ou menos nessa quantidade aqui, tá bom? Bom, quando vocês fizerem as peças de vocês, coloquem nas redes sociais, marquem a gente, que nós adoramos aí repostar os modelos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Deixe um comentário aí pra mim. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.